Luciana, hoje você recebeu a visita aqui em nome do PCdoB, a visita do Partido Comunista da China. Qual que é a importância dessa visita histórica e dessa relação entre o PCdoB, essa troca de experiência entre o PCdoB e o Partido Comunista da China? Primeiro que nós vivemos um momento de uma grave crise econômica no mundo, no Brasil, e a China consegue entrar nesse contexto de crise econômica com um grande diferencial, um crescimento de 7% ao ano, agora mudando radicalmente a sua política para uma política de exportação e de investimentos em infraestrutura para uma política de consumo interno, na medida em que hoje uma população de um bilhão e tantos milhões de habitantes, com o consumo, com o mercado interno muito aquecido. Então, eles procuram mudar a estratégia de desenvolvimento do país e o que mais chama a atenção é que eles jogam um papel decisivo para poder fortalecer essa tendência de um mundo multipolar. E o importante é que o Brasil se insere nesse contexto, através dos BRICS, recentemente a criação de um fundo de reserva de mais de 100 bilhões de dólares para se contrapor a essa lógica rentista, que é tão perversa, é preciso ter um fundo também dos países que têm mais identidade programática, de pensamento, de políticas, e isso é um contraponto importante nessa perspectiva. Também há em curso um investimento de 53 bilhões que foi anunciado ainda no ano passado no governo Dilma. Eu destaco aqui a Transoceânica, que vai do Rio de Janeiro passando para o Mato Grosso, Goiás, que é uma intervenção de infraestrutura urbana muito estratégica para o país e os investimentos que estão previstos no Maranhão, no primeiro governo dirigido pelo PCdoB, pelo nosso querido Flávio Dino. Então, aqui nós reafirmamos o nosso interesse de que essa pretensão vigore, que a intenção é criar um parque siderúrgico no Maranhão, ou seja, um país que hoje é o principal, é o país que tem maior relação comercial com o Brasil, que de 2002 para cá, aliás, de 2003 para cá, saltou de 2 bilhões de relação comercial para 83 bilhões de dólares, o que revela o acerto da política externa que vem sendo desenvolvida no Brasil, e do quanto para nós é caro essas relações fraternais, de solidariedade, pelo simbolismo que representa a experiência da construção do socialismo na China. Então, é sem dúvida para nós muito importante, estratégico e honrosa a visita da delegação chinesa na perspectiva de a gente acentuar ainda mais os laços de cooperação mútua, de fraternidade e de aprendizado, que eu penso que é o principal. Ainda mais que o Brasil tem uma influência também muito grande dos seus costumes, da sua cultura, nós somos um país diverso e acolhemos também essa peculiaridade de uma nação que acolhe vários povos. Nós somos um povo miscigenado e ficamos, portanto, brindando e festejando a presença deles aqui. Obrigado. Obrigado.